Bom dia, gente! Bom dia, tudo bem? Hoje é sábado. Vamos ter dois vídeos de bom dia seguidos. Dona Marina decidiu. Porque é um vídeo de bom dia especial. De sábado. Ih, tem que botar o olho no volante. Tudo bem, gente? Ai, ai. Tudo bem, hoje agora. Já acordei. Dei aulinha ontem de noite. Vou dar aula agora de manhã. E aí vou levar minha filhinha para fazer prova na escola. Prova e aula. Prova e aula, né? Muito bem. Eu vou agora lá seguir e vou dar outra aulinha também. Cumprimentando a aula de ontem, né? E levar esse final de semana. Tô aí doidinho. Tô tendo... Vou trabalhar. Computando o que? Prova. Vou verificar como fazer outro. Mas eu vou terminar esse negócio de trabalho no notebook. E vamos dar certo. Tô feliz, Abel. Tô feliz hoje de tarde. Vou lá que eu fui do Vieira, sabe? E aí foi feito um livro em... Uma memória do Vieira. Por vários ex-alunos. Aí eu vou lá ver hoje. Porque é uma vez curioso. Acho que você é legal. É. E ontem eu e minha mãe a gente assistiu o quarto de Jack, né, pai? Ah, é? Foi muito bom. Eu não ouvi ainda, não. Mas disseram que é muito bom. Você gostou, Bico? Gostei. É muito tenso. É, sim. É, sim. Tirou muito. É, sim. A menina ganhou o Oscar. Mas quem menos ganha o Oscar é o menino. É, com certeza o menino. É, eu quero ir ver, eu quero ir ver, eu quero ir ver, eu quero ir ver, eu quero ir ver. Ele recomenda. Eu não vi ainda. Mas elas recomendam. É, eu recomendo. Então, então, então. Se Deus quiser, eu vou dar uma descapolidinha, talvez, amanhã. Depois de terminar alguns processinhos. E assistir. E, bom. Pra vocês todos, um bom final de semana. E um bom dia. Bom dia dos pamplonas. Você não tem coragem.